Uma coisa que eu aprendi ao longo dessa trajetória é não dar ouvido para qualquer pessoa, sabe? Se a pessoa produziu menos que você, é até um detalhe que eu deixo aí para a galera que está ouvindo. O que acontece? Quando a gente era moleque lá em Mauá, as pessoas falavam que a gente não ia chegar a lugar nenhum, que isso era coisa de vagabundo, coisa que todo mundo ouve, né? Então, se a gente... várias pessoas ouvem, né? Então, se a gente se pegar nessas pessoas que não produziram e que desacreditam de você, você não vai andar para frente. Então, hoje eu aprendi a selecionar quem vai agregar aos conselhos para mim. Então, isso é o primeiro passo, assim, é focar naquilo que vai te transformar melhor. Não, ah, eu vou... ah, isso não vai dar certo. Eu, junto com o meu irmão e com o Marcelo, que é o nosso coordenador, isso não faz parte da nossa caminhada no nosso dia a dia, entende? Tiago, a gente senta e fala, ó, o caminho é esse? É. O que você acha? Eu acho que nós estamos no caminho certo, vamos embora, vamos embora. A gente pode... a gente nunca perde, na verdade. Ou a gente aprende, ou a gente ganha, ou a gente aprende. A gente nunca perde. Então, eu aprendi a ouvir, porque nessa caminhada vai existir muitas pessoas que vão ser 100% com você em tudo. E não existe pessoas que é 100% em tudo. Eu discordo com o meu irmão, às vezes, ele discorda de mim, eu discordo do Marcelo. Então, tem que tomar muito cuidado. A maior dificuldade é você colocar perto de vocês pessoas que não são 100%. É aquela pessoa que vai falar real quando eu tiver que falar real, né? Pra um bem maior. Pra um bem maior. Não pra um bem pessoal. Tem que pensar num bem maior. Resiliência, se levantar quantas vezes precisar, se colocar no lugar da outra pessoa. Eu acho que isso é... A maior dificuldade é colocar pessoas do seu lado que não vão agregar. Acho que isso é o mais difícil, assim. E não colocar a pessoa que tá ali tentando agradar, né? Eu acho que é isso meio que eu entendi, assim. O cara quer falar o que você quer ouvir, só. É, na verdade, assim, dentro do esporte, você não tem como ser o mais popular. Você tem que ganhar título. O título é uma coisa que a pessoa pode não gostar de você. A pessoa pode ter empatia com você. Milhões de coisas. Mas o resultado, ele é inquestionável. Então, eu não quero ser o mais popular. É, eu não quero ser o mais popular. Eu não penso nisso. Eu quero ajudar as pessoas que estão ali no meu convívio, no dia a dia. E ajudar a transformação de vida delas. E fazer o que tem que fazer, entendeu? Que é trabalhar duro, estudar, buscar, se entregar. Então, a dificuldade, assim, só pra resumir. A dificuldade maior é ter colocado pessoas no seu âmbito de trabalho que são 100%. E ninguém é 100% com ninguém. Entendi, cara. Fenomenal. Mas tem uma história, não, que você fala assim. Essa foi desafiante. Não precisa ser mais, nem menos. Uma história que você gosta, que você fala. Cara, essa história, essa lembrança me desafiou pra caramba. Sem querer pesar contra outras histórias, né? Não, sim, sim. Tem alguma? Eu tenho uma que foi muito doida. Tenho duas, na verdade, que são muito doidas, assim. Teve uma vez que eu fui numa seletiva. Eu ainda como atleta, né? Eu fui numa seletiva, no Cefã. E tava um calor insuportável. E era rodízio. Era rodízio. Todo mundo contra todo mundo. E aí eu passei mal, cara. Eu fiz a primeira luta. Fiz duas lutas. Eu tinha quatro. Fiz duas lutas e passei muito mal. Eu ganhei a primeira, perdi a segunda. E tava todo mundo no bolo ali. Tava todo mundo no bolo, né? Tinha que lutar de novo. E se eu não lutasse, eu tava fora. E na área de aquecimento, eu apaguei, cara. Eu apaguei. Tava muito calor, eu desmaiei. Eu acordei, o meu irmão me segurando, me levando pra debaixo do chuveiro, na ducha gelada e tal. E eu fui voltando devagar. Desmaiou mesmo? Tipo, desmaiou. Desmaiou. Apaguei. Apaguei, cara. Apaguei. Não lembro de nada, assim. Só lembro quando o meu irmão tava me socorrendo e tal. Aí meu irmão falou assim, ó, cara. Tô vendo a sua condição e tal. Mas, meu, agora a gente tem que ir, porque senão você não vai tá na seleção e tal. E fui voltando, fui voltando. Falei, meu, eu vou ganhar essa parada aí. Voltei a lutar, ganhei mais uma luta, fui pra quarta. Na quarta, eu tava perdendo, cara. Tava perdendo, faltava dois segundos. E aí meu irmão falou assim, ó, você quer ganhar? Você quer ganhar? O cachorrinho aqui enchendo o saco. É, tranquilo. Quer ganhar? Aí meu irmão falou assim, ó, você quer ganhar? Então você vai fazer exatamente o que eu vou falar pra você. A luta tava parada e faltava dois segundos. Foi quando eu consegui acertar um golpe lá e ganhei a luta, cara. Faltando dois segundos. Ah, ainda ganhou? Voltei pra seleção. É, voltei pra seleção depois de muito tempo parado, que eu tinha se lesionado, machuquei o joelho. E pra mim ali foi uma realização pessoal, sabe? Então assim, eu já tava numa certa idade, tinha machucado o joelho. Que ano que foi? Fiquei dois anos pra operar. Foi 2010, foi quando eu voltei pra seleção. Machuquei em 2005. Olha só que doideira, cara. Eu machuquei em 2005. Ah, eu lembro desse ano. Não sabia essa história, mas eu lembro desse ano. É. Eu machuquei em 2005. Voltei a... Eu operei em 2007, porque eu não tinha convênio, eu fiquei o tempo todo rodando. Voltei a competir de alto nível em 2010 e voltei pra seleção. E dez anos depois, eu voltei titular da seleção até 54. E dez anos depois, meu filho foi titular na categoria 54. Esse foi uma coisa muito legal pra mim, assim. No adulto agora, né? Você fala. Isso, é. E outra coisa também, Tiago, que quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu sofri um acidente. O carro passou por cima da minha perna. Caralho. Fratura exposta. A minha perna direita, ela é menor do que a esquerda. E o médico disse que eu nunca mais, que eu ia ter que andar com uma muleta, com uma bengalinha, né? E que eu nunca mais ia poder voltar a fazer esporte. E eu não coloquei aquilo na minha cabeça, não, cara. Falei, não, vou voltar. Vou voltar. A minha perna, tanto que a minha perna direita, ela é menor que a esquerda. Isso, eu tenho muito problema na coluna, porque eu compenso bastante a forma de andar. E voltei, cara. Voltei a lutar, entrei na seleção e não tem parâmetro, não. A gente é o que a gente quer ser. Superou, né? Superação. Porra, que legal. Eu não sabia essa do atropelamento, nem da perna menor. Deve doer as costas e o quadril também, né? É, pra caramba. E outra coisa também que eu queria falar. Eu até tava cursando com o meu irmão. Tem um significado porque a gente usa boné, né? A galera fala, pô, os caras só usam boné, mas na década de 90, teve uma pessoa muito influente no Taekwondo nessa época, que falou pra gente, o meu irmão tinha o cabelo grande, usava brilho. Eu lembro, eu lembro. E a gente lá em Mauá ainda, essa pessoa falou que a gente, da forma que a gente se vestia, que a gente falava, que a gente tinha que mudar muito, porque daquela forma a gente nunca ia chegar a lugar nenhum. Então, até hoje a gente usa, usa boné, porque não é a roupa que você veste, não é a casa que você tem, não é o carro que você dirige, não é a forma que você fala. E isso foi meio que um marco pra mim, assim, sabe? E foi motivação. Eu não peguei aquilo como algo negativo, prejurativo. Eu coloquei com motivação. Falei, cara, esse cara tá errado. Esse cara tá errado. E hoje a gente chegou, a gente, hoje, se eu parasse hoje a minha carreira, eu já tava feliz, porque eu consegui fazer tudo o que eu quero, tudo o que eu queria fazer. Lógico, eu tenho bastante pra contribuir, mas sair da onde a gente saiu e fazer o que a gente fez, já é muito orgulhoso. A gente já deixa a nossa família orgulhosa. É uma mensagem, né, cara? Saiu de um... Igual eu falei no começo, não sei se a galera tava aí, que eu acompanhei eles há muito tempo, já tem muito tempo que eu falo, eles sabem, né? O pessoal acha que eu fico pagando o pau agora, porque o cara começou a ganhar tudo e tem uma estrutura gigante. Mas eu acompanhei desde lá, tinha uma academiazinha pequenininha, já trazia resultado. E é isso. E outra coisa, né? Um pensamento meu, assim, de aparência. Pô, se for assim, cara, você vê que tem um monte de gente em governos aí que não tem tatuagem, se veste bonitão e tá aí, né? O caráter não tem aparência, né? O cara que tem caráter não tem aparência. E assim, Tiagão, sabe outra coisa também, cara? Que hoje, resultado, ele é importante, sim, não vou ser hipócrita de falar, mas se eu te falar uma coisa com toda, assim, clareza, assim, do meu coração, cara, não é a coisa mais importante, sabe, cara? Porque medalha sem propósito, hoje, eu demorei custar a entender isso. Sem propósito, ele não vale de nada. Não adianta eu colocar medalha de ouro no peito, uma medalha olímpica no peito. Se eu não olho pro lado, o cara que me ajudou ali, que tá passando dificuldade e eu tenho condição de ajudar, eu não ajudo. olhar pras pessoas que ajudaram, é fazer algo pelo próximo, ir em projeto social, fazer a coisa acontecer, levar a visão, a mensagem pra outras pessoas. Pra mim, hoje, uma medalha sem propósito, ela pode ser qualquer uma, de qualquer cor. Pra mim, sem propósito, ela não tem valor nenhum. Cara, pô, sensacional. Medalha é só pra lembrar, às vezes, né? Do momento. É. Tanto que eu tinha essa besteira de ficar contando quantas medalhas nós ganhávamos. Eu contava, eu até parei, assim, porque eu falei, cara, isso não é mais importante. Porque no final da batalha, como diz o ditado chinês, no final da batalha, num jogo de xadrez, todas as peças, elas voltam pra caixinha. Então, não é a coisa mais importante. Pô, legal. Você tinha até falado comigo aí, né? Eu vou até perguntar pra você falar, se quiser, do macarrão, né? Que você tinha comentado ali. Ah, pô, esse cara, né? Uma parada do macarrão e tal, de medalha, né? Eu lembro, mais ou menos, que você falou que, pô, o cara não ganhou uns campeonatos que ele merecia, mas é um cara que você considera, assim, né? Mais do que muita gente que ganhou muito mais coisa, assim. Com certeza. O Léo sempre foi um exemplo pra mim de conduta. De conduta como atleta. Eu tive uma honra de poder ter participado da seleção com ele, com o Márcio Eugênio, com o Márcio, com o Marcel, com os caras que são, que são e que foram e serão até o final as minhas grandes referências, sabe? Então, esses caras aí pra mim. Porque, assim, os caras ganhavam competições, tipo, sem investimento nenhum, cara. Então, esses caras mostraram pra gente que vencer era possível. Que é justamente aquilo que eu falei agora há pouco. Tipo, os caras deixaram o legado. Os caras iam lá, batiam de frente com grandes potências, ganhavam de grandes potências. Eles só não foram mais porque eu acredito que se tivesse ali alguém pra direcionar a carreira dos caras, um treinador ali, meu, trabalhando junto com os caras. Não deixando os caras trampar sozinhos, mas trabalhando com os caras, os caras terem ganhado muito mais coisas. Então, o Léo, pra mim, é uma referência como pessoa, como atleta. O cara é incrível. E, assim, eu fico muito tempo sem ver ele. Quando a gente se vê, cara, parece que a gente tem uma conexão muito forte, assim, porque os pensamentos são muito parecidos, sabe? Então, eu sou muito grato a esses caras, entendeu? Eu sou muito grato. Tanto que eu falo que se essa geração hoje, elas têm o investimento que têm, foi por causa desses caras que abriram as portas. Então, infelizmente, nós não temos uma cultura esportiva que demonstra o quanto esses... Eu posso citar outros, né? O Henrique Precioso, vários outros, né? A Galaxo, que tá com a gente até hoje. Diogo, vários outros. A Kátia, a Ká. Eu vou ficar falando aqui, eu vou estar esquecendo algumas pessoas. O Jorginho, o próprio Jorginho, que foi uma inspiração pra mim. E, assim, esses caras aí abriram as portas pra essa molecada hoje. Então, a molecada de hoje tinha o que saber o que representa esses caras, entendeu? Tipo, uma pavimentação, né? Eles deram uma contribuição de melhoria, assim, né? Eu lembro que, inclusive, na época, antes da Natália ganhar uma Olimpíada, tipo, era de um jeito e depois começou a ter mais investimento também, né? Ganhar uma Olimpíada, medalhar numa Olimpíada, né? É, se esses caras tivessem o investimento que hoje tem, com certeza esses caras tinham colocado o Brasil num patamar muito alto, muito alto. Não ganhava quase nada, né? Ou não ganhava nada, assim, de apoio, né? E tiveram bons resultados, assim. É, tem relatos que os caras, o próprio Carlos Costa vendeu a moto pra poder viajar. Ah, não existia a Bolsa Atleta, não existia, na época, o Léo ainda pegou um pouco, os meninos pegaram um pouco, mas não existia a Forças Armadas, que hoje movimenta muito o esporte nacional, né? Mas esses caras, pra mim, na minha opinião, eles vão, eles fazem parte efetivamente nos resultados que o Brasil tem, porque eu tenho eles como grande referência. É, não tem nem como não falar deles, né? Eu acho que o... Galera que não assistiu aí, a gente fez a primeira, inclusive o Léo, cara, eu entrevistei ele quando eu tava no começo do projeto, em 2019, aí aconteceu um monte de coisa que a gente teve que parar, mas a entrevista dele foi fenomenal, tá aqui no canal, e tem a segunda, que a gente, eu fiz questão de, cara, vou chamar ele pra reinaugurar, eu quero começar, eu quero começar com o Macarrão, mano. É o cara. Que o cara é sangue bom, cara, ele tem muito pra falar, e tipo, eu sou fã dele mesmo, né, então eu falei, ele sempre me deu moral, então eu vou chamar, e ele, ele já respondeu assim, eu falei, pô, eu quero começar de novo, aquele projeto e tal, ele, que dia, que horas, nem, nem, eu nem perdi. Cara, e eu tenho mó honra, tenho mó honra, cara, de, de ter parte, de poder falar pro meu filho que eu fiz parte da seleção com esses caras, eu estava lá quando ele ganhou o campeonato mundial militar, com o joelho estourado, aquilo ali pra mim, aquilo ali pra mim, aquilo ali a mim, meu irmão, eu vou te falar, foi uma das coisas, foi uma das coisas mais incríveis que eu vi, que eu presenciei, assim, no Taekwondo, sabe? abgele. george, o que foi uma das coisas, foi uma das coisas, foi uma das coisas reais, e agora ela sempre era alto que eu falo wanteiro. Agora eu pensava sim e sim da verdade. 2ª 10. 5ª 11. 11. 12. 15. 27, 15. 15. 18. Obrigado.